Gente, começando mais um novo vídeo de Charles of Manor, apresentado por Minas, com vocês, seja muito bem-vindo, peço desejar que você deixe o like e que você aperta o botão de inscrição para mais detonar da platina. Vamos para cá. Vamos lá para cá agora. Vamos lá. Completei todos os baús e... E... Completei o cacto da área, da cidade. Vamos vestir armas para comprar. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Vamos procurar a armadura? Bem-vindo, muitas coisas para pesquisar. Ah, ele está vendendo um item. A armadura aqui. Bem-vindo, muitas coisas para pesquisar. Oh, boa escolha. Eu adoro pesquisar. Oh, boa escolha. Usa isso. Eu queria isso. Vem de novo. Vamos lá. Vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui na pousada. Bem-vindo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vamos lá para cá terminando o vídeo aqui gente seja obrigado por assistir fiquem com Deus e até o próximo que é o mais importante e até o próximo vídeo